Daqui a pouco, vamos dar uma boa notícia para a população de Brasília. Estamos anunciando um conjunto de novas contratações, especialmente na saúde. Nós vamos anunciar hoje a contratação de 836 profissionais na Secretaria de Saúde e mais 79 na Fundação Hemocentro, ou seja, totalizando um número de 915 contratações na saúde. Também estaremos anunciando a contratação de 41 servidores da Secretaria de Cultura, 39 servidores do PROCON e 188 servidores do METRÔ. No caso do METRÔ, a contratação se dará em três etapas. A primeira publicação sai agora em outubro de 2017, depois um terço em fevereiro de 2018 e, posteriormente, em maio de 2018. Com as contratações na saúde, nós estaremos contratando todos os médicos de família. Com isso, estamos garantindo até junho a ampliação da cobertura da atenção primária, que era de 29% quando assumimos o governo, para 70% em junho do ano que vem. E também, com isso, conseguiremos fazer com que novas seis ambulâncias avançadas do SAMU possam funcionar. Também teremos uma melhoria no atendimento nas UPAs. Importante registrar também que hoje nós vamos anunciar a duplicação da jornada de trabalho de mais 561 servidores da saúde. É como se, somando as contratações e a duplicação da jornada de trabalho, nós tivéssemos com 1.476 novos servidores da saúde no Distrito Federal.